Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez vamos jogar Call of Duty Infinity Warfare Vamos jogar o modo zumbi, que é o modo que a galera mais quer ver aí, galera Eu quero ver como é que é isso aí também Partida pública Vamos jogar uma partida solo, porque a gente é Forever Alone E vamos ver de qual é do Paranauê Iniciar a partida Assista um filme Esse é o diretor do filme, galera Minha contribuição ao terror não é nada menos que genial Antes da minha aposição As pessoas exigiam que eu revelasse o meu segredo Como eu fazia tudo parecer tão real Se realmente querem saber como se faz a calificina dos filmes de Willard Wyler A receita é simples Primeiro, adicione os atores Ele matava os atores no filme dele Ele matava os atores no filme dele Ele matava os atores no filme dele O cara é doente Sinto que a gente está entrando num reality show bizarro aqui Essa é uma produção de Willard Wyler Uma vez ele fez uma audição num navio abandonado E no final afundou só pela dramaticidade Espera aí, com atores dentro e tudo Claro Eu tô só entrando no personagem Willard Wyler Estão atrasados Bem-vindos Vocês todos foram escolhidos para interpretar papéis únicos na minha volta às telonas Meu retorno triunfante Mas já vou avisando Meus métodos tendem a ser um tanto Extremos Ele está brincando? Sempre espero que meus atores deem tudo de si Seu sangue Seus corpos Tudo pela atuação Por isso, é essencial criarmos o clima certo Para garantir que cada um de vocês se entregue ao seu personagem Vocês estão prestes a se tornar parte da culminação do meu trabalho Na maior conquista da minha carreira A primeira cena Se passa nos anos 80 Eu a chamo de Zumbis em Spaceland Segure-se firme Beleza Eu acho que vai começar a ação agora, galera Zumbis em Spaceland E vai fazer voodoo Vai fazer macumba com os caras Um Call of Duty diferente, galera Devo admitir Tipo, eu não comecei a fazer assim Um Call of Duty engraçadinho Desenhar A mão É o drama Esqueça o que eu disse Eu digo Para me tirarem desse raio de lugar Não consigo segurar Chegaram em Spaceland Quero começar a jogar E dão ostentação Parece que as nossas roupas refletem os papéis da nossa audição E claramente Eu sou um nerd Você só pode estar brincando E essa mulher é o que, galera? Deixa eles experimentarem Chega lá Olha os zumbis Tem até o palhaço Gonzo ali Nós estamos armados e perigosos Nossa, Wolverine? E o nerd? Épicamente épico Boa, pingul Isso aí Maneiro, maneiro Zombies em Spaceland Bom, acho que vai começar agora realmente o jogo, galera Eu queria que vocês vissem essa cutscene Esse filmezinho Que eu achei muito interessante É apenas 3 minutos Mas foi maneiro Em algum momento dos anos 80 Parque temático Spaceland Beleza Eu joguei uma vez aqui, galera Beleza, pessoal Acabou a graça Já podem aparecer agora Beleza Mas, tipo Eu não dei uma explorada Eu só entrei aqui pra ver Mesmo como era Eu sei que os zumbis Vem dessa porta aqui Dessa janela Perdão Dessa outra janela aqui E dessas outras duas aqui, galera Essa E essa Maravilhoso A sua maquiagem e o figurino estão perfeitos Vamos ver 500 reais pra comprar o automobil Ok Eu vou comprar isso depois Olha lá Os zumbis já estão vindo Eu vou matar alguns Fazer um dinheirinho São dois tiros na cabeça Se eu acertar, né Nossa Para de se pendurar, mano Beleza Eu vou fechar essa aqui Pegar um dinheirinho Nós podemos fortificar nossa posição Boqueando as janelas Eu tô ligado Beleza Nossa, meu Deus Nossa Beleza Caraca Passou muito dos lados, mano São três na cabeça Deixa eu ver se vai vir mais algum zumbi E eu vou fechando as portas Se não vier mais nenhum Aqui já tá fechado Vou fechar aqui Aí eu vou ganhando tempo e dinheiro Ó Exatamente Deixa eu ver se aqui tem mais algum Exato Aí eu fecho aqui E posso matar aquele zumbi ali E ó o dinheirinho Como é que Gata o dinheirinho Maldito Beleza Vamos matar esse zumbizinho E pegar uma arma, galera Meu Deus Bom Primeira Primeira ronda já foi Vamos comprar essa arma aqui Beleza Agora a gente tá armado E perigoso, galera Agora a gente tá armado E perigoso De verdade Cadê o zumbi? Eu tô escutando o barulho deles, mano Isso aqui é o que, velho? Eu vou comprar isso Isso definitivamente pode salvar minha pele Ah É que se eu tivesse ferido Eu comprava ali Mas eu não tô ferido Eu sou uma besta, mano Eu sou uma besta Bota a cara aí E já temos aqui, ó Essa arma aqui eu senti firmeza Essa arma aqui Eu senti firmeza, galera Vai se ferrar Que arma maneira Essas tábuas devem ser pregadas Pra maior efetividade Eu acho que só tem um, galera Caraca, eu não consigo fechar tudo Porque se eu matar ele Termina a ronda, galera E começa a vir mais zumbis Mas agora eu vou ter que matar Qual que falta? Esse aqui Esse aqui já tá Esse aqui Vamos fechar cada aqui Que tá vindo os zumbis, mano Onde raios estão todos os interruptores de energia Onde raios estão os interruptores de energia Beleza A gente precisa encontrar o interruptor de energia, galera E eu não sei onde ele fica Se alguém souber onde fica o interruptor de energia Me diga, por favor Pronto Dei nem chance desses aqui entrar Interruptor de energia Eu preciso encontrá-los Ai, caraca Agora tem um monte de zumbi Agora ferrou Ai Vai, vai, vai Só vou deixar um vivo Opa Tem um negócio ali pra eu pegar Um óculos Peguei Não, não peguei Não peguei o óculos Tá, eu quero pegar aquele óculos Relaxa E quero ver onde estão os pontos de energia Pra gente poder ir avançando, galera E posso... Ai, caraca Deixa eu meter o pé daqui Droga, levei um chute Droga, levei outro Galera, vou ter que me curar Tô quase morrendo O que que é isso? Atire Atire, livre Deixa eu me curar Meu Deus Deixa eu me curar aqui Beleza Vamos comprar aqui munição Tem outra arma aqui, galera Vou pegar essa outra arma Só pra ver de qual é Posso fazer uma jogada De longa distância Com essa belezinha Aí eu tenho outra ainda Não, só tem a pistola Aqui, ó Beleza Nossa, velho Prefiro a outra Eu prefiro a outra Ferrou Ferrou Corre, Menoninho Vai, 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 vai Venoninho Beleza Relaxa Relaxa O que que é isso aqui? Ai, caraca Tô matando aos pouquinhos Mas vamos O que que é isso? Aqui Oh, peguei o demônio Baixa instantânea É só acertar o tiro Que eles morrem Excelente Baixa instantânea É só acertar o tiro Que os caras morrem Isso deve detê-los Por aproximadamente 10.6 segundos Opa, beleza Ronda 5 Galera Ronda 5 A gente aqui Bolado Cara, eu quero saber Onde que é o ponto de energia Pra eu apertar o botão Pra eu não ficar só nesse espaço Pequenininho Eu já deveria ter saído daqui Há muito, muito, muito tempo Fica aí Fica aí, rapaz Tô pensando aqui Precisa de energia Precisa de energia Tá Onde que é o ponto de energia Esse é o estorose balão Cara, eu sou muito bom Ou não Ronda 5 Primeira vez que a gente joga a série Tá bom Porque agora já era Porque sabia Beleza, galera Esse foi o nosso vídeo De Call of Duty Modo zumbi Maneiro pra caramba Espero que tenham gostado Eu vou trazer o Isso aqui é o paraíso? Pode falar junto comigo Eu vou trazer o modo campanha Olha Pera aí, galera Ué Poder de alma Tem um monte de videogamezinho Que vão jogar Vão jogar Pitfall Esse aqui é Pitfall, não é? Tenho quase certeza Action Vision Ok Tá, eu quero jogar Espaço pra pular Um, dois Um, dois Não faz nada Tá, tá carregando Meu Deus Bom, galera Eu queria jogar Pitfall Porém não tá dando Nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou trazer o modo campanha Também pra galerinha Deixa aquele like Boladão aí Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem Tchau Tchau E aí